Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Porque dê-lhe por ele Para ele são todas as coisas Para ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre, amém A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre, amém Tão profunda riqueza E saber de conhecer de Deus Tão profunda riqueza E saber de conhecer de Deus Então, amém Tão entondáveis Teu Jesus do seu caminho a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre amém a ele a glória a ele a glória a ele a glória pra sempre amém meu Deus pra sempre amém glória a Deus amém